Fala pessoal, o Michel aqui pra mostrar pra você mais um vídeo daquelas ferramentas que talvez você nem saiba que existam, mas que facilita um absurdo a sua vida. Essa ferramenta aqui em específico, você vai colocar o endereço da sua carteira e ela vai pesquisar em várias redes diferentes onde tem aquela carteira conectada. Como assim, Michel? Você vai descobrir quais as redes usam o mesmo endereço da sua carteira. São todas suas, tá? Mas pra que você vai querer isso? Principalmente pra declarar imposto de renda, pra saber se você tem dinheiro naquela carteira que você nem sabia, coisas desse tipo. Eu vou te mostrar aqui na tela, vai ficar mais fácil de se compreender quando eu mostrar aqui pra você, tá? Antes da gente avançar, por favor, se inscreva no canal, ativa o sino, isso ajuda no crescimento aqui do canal. Você recebe nosso conteúdo também sempre em primeiríssima mão. Vamos nessa. Olha só, a ferramenta é a Block Scan. O que a Block Scan faz? Eu vou pegar uns endereços de carteira aqui pra te mostrar. O primeiro endereço de carteira que eu vou pegar é o endereço da Metamask. Vou vir aqui na Metamask, vou copiar aqui o endereço, ó. Copiei aqui o endereço e vou jogar aqui. Simples assim, tá? Vou procurar. Olha lá. Ele tá me falando que esse endereço aqui, ele só tá conectado na Binance Smart Chain, ou seja, eu consigo encontrar ele lá na BSC Scan. Eu vou clicar aqui, vou saber o que eu tenho nessa carteira. Aí aqui, ó, ele já me jogou pra BSC Scan. Ele tá me falando que eu tenho três tokens, aproximadamente 297 dólares, quase um BNB aqui nesse endereço. Eu clico aqui, ó, eu consigo ver, ó, eu tenho o Ethereum, só que é no Binance PEG lá, tá? Então tem um Ethereumzinho lá embrulhado, a rede Binance Smart Chain. Eu tenho esse token aqui, a ART, e tem isso aqui, isso aqui é um Scan, ó. Isso aqui é um Scan que entra na carteira, você vai perceber nesses... Quando você colocar nesses sistemas de Scan, nesses Explorer, você vai perceber que tem muito token Scan, tipo esse aqui. Como é que eu sei que ele é Scan? Geralmente ele vem em um site aqui, ó. Você vai procurar na internet como é que você saca esse dinheiro aqui, Aí você vai achar esse site, ou então você vai vir direto nesse site aqui, ó, bit.io. Você vai lá, você vai conectar sua carteira lá, e eles vão roubar seus tokens. Então, por favor, muito cuidado com isso aqui, tá? Isso aqui vai aparecer muito. Vou pegar um outro aqui pra te dar um exemplo. Vou voltar aqui no Block Scan, e agora eu vou pegar o endereço da Trust Wallet, tá? Vou colocar aqui o endereço da Trust Wallet e vou buscar. Ó, esse endereço aqui, ele já tá disponível no Ether Scan e na Polygon Scan. Então, eu tenho dinheiro nesses dois locais. Vamos abrir aqui pra ver. Ó, aqui na rede Polygon eu tenho cinco tokens, mas tem praticamente nada. 59 centavos de dólar aqui. Vamos ver o que que tem aqui. GameStation tem... Tudo, todo o resto aqui Scan, tá vendo? Tudo Scan.net, tudo que eu nunca vi, Betis.io, Minerium, não sei o que. Tudo Scan. Então, poderia ignorar esse aqui. Vamos ver aqui na... Vamos ver aqui na Ether Scan o que que tem. Ele tá mostrando que eu tenho 319 dólares, mais ou menos. 198 aqui ele tá mostrando o principal token. Aqui tem alguma coisa. A GIX, NTX, Post Network. Ó, essa aqui, coincidentemente, não tem nenhum Scan dentro. Então, isso aqui você consegue ver onde você já conectou o seu endereço, suas carteiras, principalmente pra carteiras multimoedas. Por fim, eu vou mostrar aqui uma carteira da Binance Smart Chain, que também eu não lembro se eu conectei ela na C98, ó, mas conectei. Ela tá aqui, ó, Binance Smart Chain, Polygon Scan também, tá vendo? Então, você pode fazer isso com todas as suas carteiras. Qual a vantagem disso aqui? Qual a utilidade disso aqui? Primeiro, você descobrir, às vezes, uma moeda que tá perdida. Você não sabe onde tá aquela moeda, onde conectou e tal. Você joga aqui no Blocks Scan e ele vai te mostrar onde ela tá. Outra coisa é agora, na declaração de imposto de renda. Você precisa declarar imposto de renda, você não sabe qual ou quanto tem de moeda, você, às vezes, não tem o aplicativo instalado, enfim. Por algum motivo, você precisa descobrir onde aquele endereço tá, o que é que tem naquele endereço. Porque se você pegar um endereço na sua Trust Wallet, por exemplo, e for só na Ether Scan, você só vai ver uma parte dos tokens. E aqui na Blocks Scan você consegue ver tudo. Então, essa é uma maneira de você, através do seu endereço público de moedas, pesquisar onde aquele endereço está, beleza? Comenta aí se você gostou, se você tem alguma ferramenta mais interessante, ou que você queira mostrar alguma outra coisa, comenta aqui embaixo. Vamos nos ajudar aí e compartilhar esse conhecimento entre todos. Tamo junto, abraço.